Pra cá, menina! Oi, meninas, tudo bom? Nem sabes o bordão da câmera, firma. Oi, meninas, tudo bom? Oi, mocinhas! Ei, desculpa! Oi, mocinhas, tudo bom? Aleluia! Então, no vídeo de hoje, eu e a minha irmãzinha vamos fazer um vídeo Quer falar? Não Um vídeo de playlist de funk Eu gosto muito de funk, ela aprendeu a gostar de funk Então nós vamos fazer uma... Ela me obrigou Nós vamos fazer uma playlist de funk aleatória Então, vai ser músicas que estão a tocar e vão tocar só assim Vão tocar só assim na hora Nós não vamos ler nada e já, é isso Então, esse é um vídeo sem preparação Eu tô assim, bem à toa da minha vida Obrigada, tá pior Primeira música Foi música boa, só eu não vou dançar Aleatória Tem que... Música 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 Próxima que não sabemos qual é 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 Quando você ver o meu sinal Tá na hora de meter o pé Pra minha casa E não é pra ir tomar café Você já sabe qual é É só ir seguindo a marginal Passa o shopping, tatuapé Já tá em casal E não é pra ir tomar café Mas prefiro chá É para relaxar E te deixar louca Mas prefiro chá Pra relaxar Que te deixar louca Próxima Música Música Esse é o quê? Próxima! O nome fica maneiro. Tipo, mente abusada? Não, né? Não. Abusada? Mente. Abusada! Música Acabou! 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 Agora já posso finalizar o meu cabelo. Eu queria mandar um xarelto pra minha família. Um xarelto pros meus colegas de Lisângela. Um xarelto pra minha professora da explicação. Fica quieta! Um xarelto também pra vocês que estão assistindo o vídeo. Um xarelto pra quem deixa um like. Um xarelto pra quem subscrever. Tudo! Tá bem. Um xarelto pra quem? É tipo um halã. Um halabec pra minha mãe que tá me assistindo agora. Tá bem. Mamã, você sabe quando eu batalhei pra chegar aqui, mamã? Tu foda! Não, 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 não. Só fechar esse mambo! Vou fechar esse vídeo a dizer... Oh, na, na, na! Para seguirem essa amulga nas redes sociais que vai passar aqui de lado, em cima, em baixo. E, ah, tanto faz. Sub... 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 Subscrever o vídeo. Subscreva o canal! Subscreva o canal! Ah! Ah! Deixa um vosso like. Por favor. Yeah! Só que já não vai buscar porque já não vai aparecer aqui. É a última vez. Tá bom. Beijinhos. Beijinhos, mocinhas! E para os moços que estão a ouvir também, um aperto de mão. Oi, meninas! É mocinha! Foda! Vai, vai! Oi, moço!